Ao nascer os bebês podem nascer tanto de parto normal preferencialmente ou de parto cesárea por algum motivo de intercorrência ou necessidade e aí a ideia de que eles nasçam todos bem fiquem em alojamento conjunto com a mãe alguns bebês por dificuldade respiratória ou por prematuridade principalmente podem precisar de uma UTI neonatal. Então a média de internação dos bebês que nascem a termo e permanecem no alojamento conjunto é de mais ou menos 48 horas e nesse período a gente faz alguns testes de triagem neonatal que são testes preconizados pelo programa do Ministério da Saúde de triagem neonatal para fazer uma investigação precoce e um diagnóstico precoce de doenças potencialmente tratáveis antes aí da sintomatologia. Então existem cinco tipos principais de testes de testes de triagem neonatal que são feitos nas 48 horas de internação desse bebê. Então o primeiro que a gente faz é o teste do olhinho onde é avaliado o reflexo vermelho do bebê que também é um teste de triagem para detectar alguma patologia ocular no bebê, na retina, ver se tem alguma alteração. O segundo teste que pode ser realizado também na sala de parto inicialmente reavaliado no alojamento nas mamadas é o teste da linguinha feito pelo neonatologista na sala de parto e seguindo com a fonoaudióloga. Onde é avaliado o freno lingual do bebê. Nesse exame é importante para saber se o bebê tem alguma dificuldade na amamentação e também se for visto alguma alteração ele é encaminhado para fazer um diagnóstico. Então o objetivo principal é você garantir a efetividade da amamentação. Então um freno lingual curto num primeiro momento ele pode dificultar a extração do leite da mama. Então o bebê pega uma quantidade menor e aí pode perder peso, pode desidratar e num período mais longo, por volta dos seis, sete meses, ele vai interferir na introdução alimentar porque a criança não vai conseguir segurar o alimento na boca e por volta dos três, quatro meses a emissão dos sons mais complexos da fala. A técnica é você primeiro fazer uma avaliação estrutural da língua do bebê, então você posiciona o bebê em colo materno com a cabecinha apoiada entre o braço e o antebraço e os bracinhos dele aqui na linha média. Aí o profissional habilitado com os dois indicadores vai introduzindo a cavidade oral, tomando cuidado para não abrir demais a boquinha do bebê, senão você estira esse frênulo e aí você faz a elevação da linguinha para ver como que o frênulo está. Em casos de alteração desse frênulo, ele está mais curtinho, eles saem aqui do hospital com o encaminhamento para o médico especialista para ele estar avaliando a indicação da frenotomia, que é um procedimento cirúrgico que corta essa pelezinha que ficou a mais para estar soltando a língua, para melhorar a mobilidade e ter funcionalidade. Terceiro teste que a gente costuma fazer é a triagem auditiva, então vai avaliar se o bebê tem algum problema na audição e aí se realmente apresentar durante essa triagem, são realizados outros exames mais detalhados para fazer algum diagnóstico. Para avaliar precocemente qualquer dificuldade auditiva, um déficit auditivo para inserir um tratamento precoce até três meses, a seis meses de idade se necessário. Quarto teste que a gente faz é o teste de triagem do coraçãozinho, para a gente avaliar as cardiopatias congênitas, que a gente fala críticas, que são dependentes do canal arterial. Então esse teste é feito sempre depois de 24 horas de vida antes da auto hospitalar. É um teste simples, a gente coloca a oximetria de pulso na mão do bebê com a mão aquecida e a oximetria tem que estar com a curva de forma adequada e avalia na mão, no membro superior direito e um dos membros inferiores. Fazendo essas duas avaliações, o teste é considerado correto quando dá mais de 95% de saturação e quando a diferença da saturação é menor de 3%. Quinto e último teste do programa de triagem é o teste do pezinho. Teste básico que é feito em todo o território nacional que engloba seis doenças, que são hipotireoidismo congênito, a fenil sotonúria, a anemia falciforme, fibrose cística, perplasia congênita adrenal e a deficiência de biotinidase. Esse é o básico dos testes. Em São Paulo é um pouco mais ampliado esse teste. Desde 2020 foi implantado no município de São Paulo o teste do pezinho ampliado, então passou de 6 para 50 doenças diagnosticadas no teste do pezinho. Então são todas doenças que quando o diagnóstico é feito precocemente evitam sequelas no bebê. E o teste do pezinho ele é exatamente para isso, para que o diagnóstico seja precoce antes mesmo do bebê apresentar qualquer sinal ou sintoma da doença. O neném nasce, a gente espera 48 horas para fazer o teste do pezinho, a coleta oficial. Quando o bebê é interno na UTI neonatal, a gente espera talvez um pouco mais se esse bebê ficou de jejum, porque é importante ele ter contato com a proteína, ter amamentado em seio materno ou ter ingerido algum tipo de fórmula láctea aqui na maternidade, para depois conseguir fazer o teste. Geralmente os bebês da maternidade, eles conseguem fazer a coleta com 48 horas, que são os bebês que realmente amamentaram e a gente consegue fazer uma coleta segura. Aqui a gente tem esse controle aqui na UTI neonatal, tanto na UTI neonatal quanto na UTI de cuidados intermediários. Por que existe esse prazo? O Ministério preconiza de 3 a 5 dias para fazer essa coleta, para fazer uma coleta realmente segura, para que não precise fazer recoletas, porque pode acontecer também de fazer recoletas por tempo indeterminado, porque se você colher antes, eles acabam pedindo para colher novamente, é um desconforto para a família, para o paciente. Para a coleta do teste do pezinho, a gente procura que o pé do bebê esteja quente, então se o pé está um pouquinho frio, a gente faz uma compressinha quente, esquenta o pé, para facilitar a coleta. O bebê pode estar amamentando neste momento, porque isso inibe a dor, o bebê em sucção, ele consegue relaxar mais, consegue fluir mais o sangue e consegue fazer uma coleta adequada e ideal, humanizada e preconizada. Aqui na UTI neonatal, a gente faz a coleta muitas vezes junto com coletas das rotinas. Então, se o médico pede um exame de sangue para esse paciente, ele já está na época de colher o teste do pezinho, então a gente faz junto. Então é realizada uma coleta, uma punção venosa no bebê, onde é retirado o sangue, os tubinhos para o laboratório e logo em seguida, com essa mesma agulhinha na punção venosa, a gente coloca o papel filtro na posição contrária e vai pingando e consegue preencher as bolinhas com a gotinha. Geralmente, uma gotinha de sangue preenche cada bolinha dessa. Então, o teste do pezinho realizado na maternidade promove, com certeza, uma vida mais tranquila, mais para frente, para sua mãe, para a família, enfim. Porque tudo que é diagnosticado com precocidade é tratado também precocemente e pode levar, com certeza, a uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para essa criança, para essa família. Além de todos esses exames de triagem neonatal que são realizados na maternidade, a gente realiza também toda a orientação sobre a amamentação, de como deve ser a mamada, como o bebê deve pegar no peito, como deve ser a posição. E além disso também, antes da alta, a gente realiza as orientações sobre o engasgo, do que a mãe ou o pai deve fazer esse bebê apresentar algum engasgo. É bastante importante porque é uma manobra simples de realizar e aumenta muito a chance de sobrevivência de um bebê que engasga. Então, é uma coisa simples de realizar, é uma coisa simples da gente ensinar e faz muita diferença quando acontece o engasgo. Então, a mãe ou o pai, né, ou quem estiver próximo do bebê, vai posicionar o bebê no antebraço de bruxos e posicionar o queixo e a boquinha do bebê na mão, podendo visualizar o rosto do bebê. Vai realizar 5 compressões na região das costas do bebê, depois virar o bebê de barriga para cima e realizar mais 5 compressões na região torácica do bebê. Vai avaliar se o bebê está chorando ou se tossiu, quer dizer que está tudo bem, que ele desengasgou. Se você ver que o bebê continua molinho, apresentando um sinal de engasgo, faz o mesmo movimento e também solicita ajuda. Quando esse bebê para de chorar, que a gente coloca ele numa superfície rígida para fazer a massagem, a superfície rígida é porque eu preciso apertar, fazer a massagem e garantir que o tórax do bebê está afundando, porque eu quero garantir que o coração dele está sendo comprimido para circular o sangue. Se eu ponho numa almofada, numa superfície mole, quando eu aperto, a almofada desce. Então eu não estou colocando pressão suficiente para garantir que o sangue está circulando. Assim que finalizou a internação, a gente já ficou sabendo a respeito desses exames. Eu sabia de atemão que tinha o exame do pezinho para ser realizado, mas eu não sabia o total procedimento, como que era feito em si esse exame e também que prevenia, fazia a diagnóstica de 50 doenças. E fora os outros exames também que a gente depois veio a ficar sabendo a necessidade, exame do coraçãozinho, exame de orelhinha, que vai ser realizado ainda, que são complementares e que auxiliam. A gente checar se está tudo ok com a bebê, se está tudo realmente indo bem com a saúde dela. A gente sente uma certa dó de ver a realização do exame, ter que curar, ter que picar, mas a gente entende a necessidade e o quanto isso é importante, com a prevenção de doenças e a gente diagnosticar alguma dessa precocemente. O tempo de amamentar durante a realização do exame, para mim, foi muito bom. O leite materno acaba funcionando como analgesia natural. Então, só o fato de saber que aqui a gente encontrou respaldo para poder justamente aplicar essa técnica de uso da amamentação foi muito bom. Mas até que me surpreendi muito com o atendimento à gestante no SUS. Eu percebi que realmente tem um atendimento muito, assim, eficiente, dedicado mesmo, sabe? Eles realmente acompanham muito de perto. E principalmente quando você já vai com alguma bagagem de informação, isso também facilita muito que você chegue nas consultas e você consegue, acho que, trabalhar melhor com o médico, com a equipe que está te atendendo. E, então, tipo assim, foi muito bom mesmo ter... Completo, né? É muito completo. Eu pensei que não fosse tão completo assim e, na verdade, foi. Isso me deixa mais tranquilo, a falta de saber que a gente possa contar com esse tipo de recurso do SUS, né? Visto que hoje em dia a gente não, às vezes, não pode contar com o plano de saúde em particular. Então, a gente tendo como recorrer, né, ao nosso sistema público, né, e fazer esse tipo de exame, nos deixa, assim, como pais tranquilos, né? Sabendo que a gente pode contar com isso e que está acessível realmente, está finalmente funcionando, principalmente de forma gratuita, né? Os testes de triagem são importantes e devem ser perguntados para a equipe cuidadora do recém-nascido antes da alta se foram feitos todos esses testes, porque eles ajudam muito a ter um diagnóstico precoce e até mesmo a salvar vidas com esse diagnóstico precoce de determinadas doenças. Transcrição e Legendas Pedro Negri